Oi gente, tudo bem? Todo mundo gosta de casa organizada, casa decorada, com tudo arrumadinho, não é mesmo? Eu também gosto, mas tem uma coisa que eu gosto muito mais, que é a energia. Eu gosto muito de energias boas. E hoje eu vou mostrar pra vocês algo que vai trazer muitas energias positivas pra vocês. Eu vou mostrar como fazer um mensageiro dos ventos. Música E pra fazer o nosso mensageiro dos ventos, nós vamos precisar de alguns materiais e tenho certeza que a maioria você tem aí na sua casa. Mas, nós vamos precisar também deste cano de alumínio. Este cano de alumínio se chama eletroduto. É este o nome que você vai falar pro vendedor quando você for na loja de ferragens comprar. Ele é mega barato, tá? E a gente compra ele de um metro, dois metros, três metros. Aí você compra a quantidade que você quiser, tá bom? Então, é bem fácil e bem rápido também fazer esse mensageiro dos ventos. Vamos pro passo a passo. Para a primeira etapa do nosso mensageiro, vamos precisar de três bolachas de MDF ou madeira para fazer o suporte de sustentação. Marque o centro e depois marque dois pontos, deixando um centímetro entre os pontos. E depois marque mais ou menos três centímetros de distância. Fure usando uma broca bem fininha. Marque e fure também a outra peça. Só que desta vez fure o centro e mais três pontos, como você está vendo no vídeo. Lixe todas as peças e depois é só colar todas as partes com a cola para madeira. Você pode usar cola branca ou cola instantânea também. E para facilitar, pode usar uma agulha ou arame para centralizar as peças na hora de colar. Use prendedores ou algo pesado para ajudar na colagem. Aguarde a secagem por mais ou menos uma hora e aplique uma demão de betume base água ou tinta de sua preferência para escurecer o MDF. E em seguida, pode usar uma cera dourada para dar o acabamento. Corte o eletroduto em sete peças de tamanhos diferentes. As medidas estão aparecendo aí na tela. Lixe todas as peças para retirar as rebarbas e o corte do metal. Marque dois centímetros e meio e fure usando uma broca bem fininha para metais. Para limpar e polir as peças, é só usar uma lixa bem fininha. Mas você pode usar a palha de aço, que também dá certo. Agora é só montar. E para isso, use um fio encerado com uma miçanga e um nó na ponta. Passe a linha no furo de cima para baixo e depois passe o fio pelo furo do cano. Pule dois furos e repasse no furo anterior. Fique atento para deixar a sobra de linha do mesmo tamanho em todos os canos. Usar uma agulha facilita bastante o trabalho. E se você achar mais fácil, pode prender os canos separados. Usando apenas os dois furos juntos e arrematando com um nó cada um dos canos. Lembre de prender na sequência de tamanhos. Eu comecei do menor para o maior. Lembre de prender na sequência de tamanhos. Finalize esta etapa com uma miçanga e um nó. Para fazer a parte onde vamos pendurar, use três fios de mais ou menos 12 centímetros. Cada um com um nó na ponta e uma miçanga. Passe nos três furos de baixo para cima. Junte as três pontas e passe por uma argola de madeira e arremate com um nó. Queime sempre as pontas do fio para dar maior segurança e os fios não soltarem com peso. Para fazer o penduricalho que vai no meio do mensageiro dos ventos, eu usei um colar velho. Desmontei uma parte e coloquei um disco pequeno de MDF. Remontei o colar com a ajuda de um alicate. Amarrei um pedaço de fio encerado e prendi no furo central do meu suporte também com uma miçanga. Prontinho, gente. Vocês viram como é fácil fazer um mensageiro dos ventos? Eu tenho outros aqui em casa, mas não foram feitos por mim. Então esse daqui agora vai ser o meu querido. Porque, é claro, foi eu que fiz. Eu coloquei a mão na massa e fiz. E o único material que eu comprei aqui foi o eletroduto, que você encontra facilmente em lojas de ferragens, em lojas de materiais de construção. Eu paguei cerca de R$ 7,00, R$ 8,00 na barra com 2 metros. E deu para fazer um e sobrou também um pedaço. E é claro, todos os materiais que eu usei aqui você pode substituir tranquilamente. Se você não tem a madeira ou não quer cortar essas bolachas no MDF ou na madeira, você pode usar também uma tampa de lata, uma tampa de plástico. É só usar a sua criatividade aí, que eu tenho certeza que a criatividade vai chegar e você vai fazer também. E se você não tem o eletroduto, mas você tem aquele varão de cortina velho de metal, ele também dá certo, porque geralmente o varão de cortina é feito com esse tipo de material, tá bom? Então não tem desculpa para você não fazer aí na sua casa, não é mesmo? E uma pergunta que eu sei que muita gente vai me fazer é Eu posso pintar o cano? Eu posso pintar o eletroduto? Gente, não pode, não adianta pintar, nem aplicar o verniz transparente, nem passar tinta PVA, tinta spray, nenhuma. Porque o som vai ficar abafado, vai ficar feio e depois você não vai gostar do seu trabalho. O que você pode fazer é passar um óleo mineral ou usar aqueles lubrificantes. Sabe o W40 que a gente usa em carro, em fechadura? Ele mesmo você aplica. Em todos os que eu tenho aqui em casa, eu uso porque aí protege e ele não vai oxidar com o tempo. Uma outra coisa que você até pode substituir é o fio encerado. Você pode substituir pelo fio de nylon ou até barbante. Mas o fio encerado é o mais indicado, principalmente se for ficar no sol, for ficar na chuva, porque ele é mega resistente e vai durar anos aí na sua casa, tá bom? E você vai ter ele por um bom tempo, tá bom? E agora vamos para aquela perguntinha que a gente sempre faz aqui no canal. Beto, você gostou? Eu amei e gostei muito porque é nós que fizemos. Ficou bem parecido com os que a gente já viu por aí, né? Nas lojas. Verdade. E gente, dá para ganhar dinheiro fazendo isso daqui, hein? E eu amo o vento, eu gosto muito do som que o Mensageiro dos Ventos trazem aqui na minha casa todos os dias. E por falar em vento, existem três tipos de pessoas. As que reclamam do vento, a que esperam ele mudar de direção e tem também aquelas que ajustam as velas do barco para chegar aonde quer. E você, se encaixa em qual das três opções? Conta aí para a gente nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri